Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O mercado financeiro mundial começou a semana em queda por causa da disputa de preços do petróleo entre a Arábia Saudita e Rússia. O governo brasileiro monitora a situação e afirma que a Petrobras não sofre qualquer interferência do governo. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que para manter os preços dos combustíveis, não existe possibilidade de o governo aumentar a contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID, imposto cobrado sobre os combustíveis. O presidente lembrou que o barril do petróleo caiu em média 30%. Segundo o presidente, a Petrobras continuará mantendo sua política de preços sem interferências e a tendência é que os preços caiam nas refinarias. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, também comentou sobre os preços do petróleo que desabaram nesta segunda-feira. O presidente está muito tranquilo, ele já colocou claramente que não vai haver interferência de preço e ele disse também que quem conduz essa questão é a equipe econômica liderada pelo ministro Paulo Guedes. É dessa forma que vai ser feito, o presidente está tranquilo, ele disse, por exemplo, que a Petrobras tem total liberdade, a Petrobras vai continuar conduzindo a sua política de preço como veio conduzindo até agora, então nada mudou. E o dólar opera em alta nesta segunda-feira, já chegou à marca dos R$ 4,79 hoje. A alta na moeda americana aqui no Brasil também é reflexo dessa disputa de preços do petróleo entre a Arábia Saudita e Rússia. E hoje, num encontro que reuniu mais de 300 empresários em Miami, nos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro reforçou o desafio do governo brasileiro em busca de novas oportunidades de negócios, simplificando e desburocratizando processos. O Brasil não pode continuar sendo um dos países mais difíceis para se fazer negócio. Queremos simplificar, desburocratizar e desregulamentar. E o Ministério da Saúde atualiza neste momento os dados do coronavírus no Brasil. O país tem agora 25 casos confirmados do Covid-19. 16 em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, 2 na Bahia, 1 em Alagoas, 1 no Distrito Federal, 1 no Espírito Santo e 1 em Minas Gerais. No total, são 930 casos suspeitos da doença sendo monitorados no Brasil. A gente fica por aqui. Continue bem informado pelas nossas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho